Olá, empreendedores! Eduardo aqui falando e hoje nós vamos falar sobre como comprar um veículo no CNPJ, como comprar um carro no CNPJ MEI, no CNPJ ME. Então, se você quer tirar suas dúvidas e saber como conseguir o desconto de até 30% na compra do veículo no CNPJ, esse vídeo é para você, então assiste até o final. E, pessoal, eu peço aqui que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, mas ajude essa informação a chegar a outros empresários que também estão precisando comprar um veículo para a sua empresa e se beneficiar desse desconto que é tão bom para o seu negócio, ok? E eu peço, pessoal, que você dê um like, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho para receber os nossos vídeos sempre, sempre, sempre em primeira mão, ok? Vamos lá! Como comprar um veículo no CNPJ com descontos que pode chegar até 30%? Pessoal, você pode comprar esse veículo, seja com seu CNPJ MEI, seja com seu CNPJ de microempresa, de pequena empresa, não importa, tá? É possível você conseguir esse desconto ao comprar o seu veículo com o CNPJ. Agora, uma coisa que você tem que entender é que essa compra só é permitida, né? Esse benefício só é permitido para a compra de veículos novos, zero quilômetro, tá? Se você for tentar comprar um veículo usado, você não vai conseguir, tá? E o modelo do veículo que você pode comprar, ele é adverso, tá? Seja um modelo utilitário, seja um modelo de passeio, enfim. É um modelo que vai ser usado na sua empresa, independente de como você vai usar, se vai ser um negócio, um veículo para usar, para levar a mercadoria, enfim. Qualquer modelo você pode estar comprando, ok? Agora, alguns pontos, tá? Eu anotei aqui algumas dúvidas, as principais dúvidas das pessoas, e nós vamos tirar aqui uma por uma para que você fique atento e não tenha nenhuma dúvida aí no momento de comprar o seu veículo, tá? Primeira dúvida, tá? Esse veículo entra no limite anual de compra do MEI? Para o caso dos microempreendedores individuais, que também serve para quem é microempresa, tá? A compra do veículo não entra no limite anual de compra, tá? Então, o veículo é uma compra para um ativo imobilizado, para um bem da empresa, que vai ser usado para gerar a atividade da empresa, para ajudar a empresa no seu dia a dia. Então, assim, esse valor de compra do veículo não vai entrar no limite anual de compra da empresa, tá? Primeira dúvida. Segunda dúvida, é burocrático? É muito difícil comprar um veículo no CPJ, pessoal? Não é nada burocrático, pelo contrário, é bem simples, tá? O que você tem que fazer primeiro é procurar uma concessionária aí na sua cidade, ou diretamente uma fábrica, né, que faz a venda direta para empresas. Você pode também procurar uma fábrica de veículos aí na sua cidade, no seu estado, enfim, ou onde você quiser, uma fábrica que faça essa venda direta para o seu CPJ, ou então procurar uma concessionária aí na sua cidade, tá? E você vai ter que apresentar os documentos aí do seu CPJ. Se você for MEI, você vai apresentar ali o certificado do MEI, o CPJ do MEI, e os seus documentos pessoais. Se a sua empresa é uma microempresa, ou uma pequena empresa, você vai apresentar o contrato social, o CPJ, os seus documentos pessoais, seus comprovantes de renda, relação de faturamento, você vai apresentar tudo isso, tá? Outra dúvida importante, tá? Eu abri meu CPJ hoje, eu posso comprar o carro já agora no CPJ? Pode, pode sim, não tem nenhum impedimento, desde que você vá comprar à vista, tá? Porque se você for financiar, o banco vai analisar o seu histórico, né, das suas empresas. Se você abriu hoje, você não tem histórico, então dificilmente você vai conseguir financiar se você abriu o seu CPJ agora, recentemente. Agora, se você vai comprar à vista, você pode abrir hoje o CPJ e já ir na concessionária ou na fábrica, comprar o seu veículo, ok? Pessoal, outra dúvida, tá? Questão do IPVA. Olha só, pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Não deixe o IPVA ser atrasado, não atrasa o IPVA, por quê? Porque o CNPJ vai estar, o veículo vai estar no CNPJ da sua empresa e o IPVA é um imposto estadual. Então, se você tiver com o IPVA no seu veículo atrasado, pelo fato dele estar no nome da sua empresa, no CNPJ da sua empresa, a sua inscrição estadual pode ser bloqueada e você não vai conseguir emitir nota fiscal nem de compra de mercadoria, nem de venda de mercadoria. Então, o IPVA do carro que está no CNPJ da sua empresa tem que estar sempre em dia, tá? Fica essa dica aí. Outra coisa importante, você não pode, pessoal, olha só, isso aqui é muito importante, você não vai poder vender o seu veículo que está no nome da sua empresa, que está no CNPJ da sua empresa, em menos de 12 meses, tá? Você tem que aguardar pelo menos 12 meses para poder vender esse veículo, se for o caso, por quê? Porque você já usou um benefício fiscal que teve um desconto que pode chegar até 30%, então, é um benefício dado para um veículo que vai ser realmente usado na atividade da empresa para ajudar o seu negócio a se desenvolver. Agora, isso foi feito para evitar que as pessoas façam disso aí uma compra e venda de veículo, né? Então, o cara vai lá, não, é muito fácil, vou comprar com 30% de desconto e vendo ali, ganhando ali 10%, 15% em cima do valor, né? Então, esse mecanismo da lei foi feito para isso, você não vai poder vender o veículo antes de 12 meses, tá? Então, é muito interessante isso aqui. Agora, para a gente finalizar, tá, pessoal? Para a gente finalizar, outra dúvida aqui que muita gente tem quando vende esse veículo, tá? Se vai pagar imposto na venda do veículo, bom, isso aqui é muito importante, tá? Você tem que entender o seguinte, a partir do momento que o seu veículo é comprado ali no CNPJ da sua empresa, esse veículo tem que seguir as regras fiscais, as regras de contabilidade, as regras jurídicas que tem que ser seguida ali dentro da contabilidade da sua empresa, tá? E o que que esse veículo vai ter que ser feito nele, tá? Vai ter que passar por uma depreciação. O que que é a depreciação? A depreciação é a perda de valor, tá? A perda de valor de um bem do ativo imobilizado da sua empresa que todos os anos ele degrada, ele perde um pouco daquele valor e geralmente em média vai ficar um valor depreciativo de 10% ao ano sobre o valor real ali que você comprou o seu veículo. Então, por exemplo, digamos que você comprou o seu veículo ali por 50 mil reais e você ficou com esse veículo por três anos, por exemplo, todos os anos ele vai depreciar 10% em média daquele valor, contabilmente falando, porém, o valor da FIP, da tabela FIP do carro não deprecia tanto, dependendo do modelo do carro. E aí, quando você vai vender esse veículo, você pode ter um problema de ter que pagar ganho de capital. Por exemplo, se você comprou por 50 e você depreciou ele lá na contabilidade, lá na contabilidade ele está valendo hoje, por exemplo, 35 e você vai vender por tabela FIP por 45, você vai ter que pagar ali um ganho de capital, um imposto de 15% sobre o ganho de capital que seria ali de aproximadamente 10 mil reais. Então, é muito importante ficar atento com isso, pessoal, para não cometer esse erro e ter que pagar ali ganho de capital na venda do veículo que vai estar no CNPJ da empresa. Então, é muita coisa que você tem que se atentar. O motivo desse vídeo é trazer o máximo de esclarecimento. Então, por isso, nós vamos abrir aqui disponível para você comentar. Deixe o seu comentário com a sua dúvida que nós vamos estar te ajudando, vamos estar respondendo suas dúvidas aí para te ajudar a entender isso e não ter que pagar imposto aí na venda ou às vezes até comprar errado o seu veículo, ok? Pessoal, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!